E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, eu tô aqui ó, com as minhas duas motos Eu tô aqui com a XJ e tô aqui com a MT-09 e hoje eu vou dar um rolê de XJ Porque tem muita gente falando que eu abandonei a XJ, que eu não tô mais andando com a minha XJ, que isso e que aquilo E que eu deixei a XJ de lado, e bem galera, eu não deixei a XJ de lado, eu ainda ando com ela Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui de casa agora e vou bater um papo com vocês Sobre um assunto muito polêmico, um assunto que muitos de vocês se perguntam Só que hoje eu não vou enrolar, eu vou falar a verdade, vocês vão ver No meio do vídeo eu vou contar a verdade sobre esse assunto, se eu já fiquei com alguma amiga minha que grava aqui ou não Então segura no vídeo aí que o negócio hoje tá pancada Lembrando aí ó, pra você que não tem essa blusa aqui ou a camiseta do canal Vai no meu site que tá aqui ó, no primeiro link da descrição Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Bom, vamos pegar aqui o XJ e vamos dar um rolê aqui agora XJ, o barulho bem discreto com vocês E bom, vamos aqui no rolê com o XJ, o XJ realmente é diferenciado né galera O negócio faz muito barulho, isso é louco mano, o XJ berra muito, berra muito, muito, muito A única coisa que eu dou falta aqui é no painel, não aparece em qual marcha que você tá Mas enfim, o negócio causa demais E vamos ao assunto que eu sei que interessa muita gente aí Se é, se eu já fiquei com alguma amiga minha, dessas que gravam junto comigo E bom, a gente não pode dar resposta assim na lata Mas eu vou responder pra vocês Vamos ver, quem que são as amigas que já gravaram comigo, que gravam comigo Vamos ver, Letícia, começou pela Letícia Depois, quem mais que veio? Veio a Thay e a Lili, né? Gravou aí com a gente um tempo E depois, veio a Bruna Veio a Bruna, né? Eu acho que veio a Bruna, não vem mais ninguém não, né? Veio a Bruna E depois apareceu a amiga da Bruna aí A Bruna, amiga da Bruna um dia veio aqui em casa Lá em casa, né? Com ela E com qual delas eu já fiquei? Com qual delas? Isso é um comprometedor, né? De se falar Com qual delas eu já fiquei? Comprometedor demais Mas uma coisa eu falo Eu já fiquei com uma Com uma! E quem será? Quem será que é ela, gente? Agora que o bicho pega, não é mesmo? Eu não posso falar o nome, né? Mas eu já fiquei com uma das amigas Agora, quem que é? É secreto isso aí, né, mano? Isso aí é segredo de estado Parceiro Segredo de estado, tá ligado? O negócio é louco Mas essa é a resposta A tiazinha nem tá olhando pra cima Pra ver se eu tô vindo Tô olhando pro outro lado, tá ligado? Se der a XJ9 atropela sem querer A culpa é da XJ6 Que é barulhenta Que berra muito Mais que as trombetas dos infernos Meu Deus, berra demais Olha isso O negócio desce pipocando Tudo na marcha Tá um trânsito aqui Não sei o que que tá rolando ali pra frente Só sei que a motoca tá descendo aqui Causando no corredorzinho Sá de boas Olha isso Olha que delícia Nós passando por aqui Agora a pergunta que ninguém Que todo mundo quer saber É essa, né? Quem que é? Mas isso eu não posso contar É... Falei no começo do vídeo Que eu ia responder Se eu já fiquei com alguma amiga minha, né, galera? E a gente já ficou, entendeu? Mas não posso Entrar em detalhes mais profundos Porque senão a gente Acaba arrumando problemas Aí pra cabeça, né? A buzina da XJ tá queimada, tadinha Cadê a buzina da XJ? Meu Deus Ô, meu Deus XJ não tem buzina, tadinha Tão... Tão famosinha Não tem uma buzina, né? Ai, que dó Olha a F800 branca Da hora, hein? Pensou? Se eu conseguisse pelo menos vender a MT-09 Pra trocar de moto Já tava bom, né? Por eu ficar falando de F800 Eu não tô conseguindo nem vender a MT, mano Tá difícil vender a MT, hein, mano Tá difícil vender a MT Teve um cara que ia comprar Não gostou Teve outro que ia ser aqui Tá difícil, hein, mano Tá difícil Mesmo pagando comissão Pros outros venderem pra mim Não tá conseguindo vender Eu tô tentando vender rápido, tá ligado? Tô tentando vender o mais rápido possível Pra gente trocar de moto Pra gente chegar na moto aí Dos 7 milhões Que é a nova moto Que eu prometi E eu vou cumprir Mas eu preciso vender a merda da moto Mano, tá difícil, velho Tá difícil Eu não achei que ia ser tão difícil vender a moto É sério Eu acho que eu vou acabar fazendo o seguinte Tá ligado? Como eu já tô me atrasando Pra trocar de moto Nos 7 milhões No 8 Eu vou vender a moto antes Vou ter que vender a moto antes Então se a gente não tiver nem batido 8 milhões E já tiver vendido a outra moto É por causa disso Porque eu não gosto Sério mesmo De tipo O pessoal fala que eu tô mentindo Nessa parte Mas não tô, galera Tá difícil vender a moto mesmo Por isso que tá demorando Não é porque eu não vou cumprir Com o que eu prometi Tá ligado? Daí que é trocar de moto Mas pra isso A gente precisa vender a MT Vender o MT Vender o MT Se não dá ruim Negócio é caldo Ui, o XJ O XJ não tem discreto no rolê Não dá nem precisa sair escondido Da manhã à noite Com uma moto dessa Diz que as mulheres não podem reclamar Do namorado ter uma XJ Não tem nem como o cara trair ela Pra ele fugir de casa à noite Com barulheira desse É impossível Impossível Subindo aqui Causando Não é que o carro da pamonha Opa, opa O que tá vendo o carro ali Freando O XJ O XJ tá precisando Pegar uma estradinha Dar uma corrida Tadinha Vamos dar uma volta Aqui por cima Pra não dar uma esticadinha nela Olha o barulho dessa moto Mano Cê é louco Não tem igual, né Não tem igual, véi Cê é louco, tio Negócio berra muito, mano Berra muito, 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 muito Mas, Mike Conta aí pra nós Qual que foi, amigo Não, não posso, mano Eu falei Cês querem quebrar, tio Se eu falar um negócio desse Eu tô morto Jesus Berra muito, mano Cês viu a queimada na embreagem Tadinha da embreagem, velho A embreagem da moto Chega a chora, parceiro A embreagem da moto Chega a chora Chega a chora mesmo, hein Vou fazer o seguinte Aqui, ó Vamos pegar Vamos dar uma esticadinha Aqui pra baixo, ó Vixe Mano, é muito alto, velho Ah, quem disse que a XJ não anda, né Tá acostumado a andar só de MT Tá ligado, né Acha que a XJ não anda Mas a XJ não tá andando muito Faz tempo, né Não sabe Melodia pros meus ouvidos, mano O baile da XJ é muito bonito Cê é louco, mano Cê é doido, tio Passar aqui no radarzinho suave na nave, né A XJ você fica mais inclinado A MT você fica mais reto Passar aqui, ó Ó, vai ter macho aqui pra baixo Vamos dar outra esticadinha aqui na moto Aqui, tadinha Que ela tá parada Já tem dia Na esticadona monstra Aqui agora Vai ser na esticadinha Ó, a verseita ali Vixe, fecha a viseira Que o bagulho vai ficar louco Zé é doido O negócio é o estilinga mesmo, né O XJ não tá aí pra Brinks, não O XJ não tá pra brincadeira, não O XJ não tá pra brincadeira, não O XJ tá pra berrar mesmo Berrar mesmo Sem dó Essa motinha aqui, fi E aqui o negócio é brutão Aqui o negócio é brutão Ó, e o barulho disso Oita, pega Nossa senhora, tá afiada Tá afiada O cara do carro ainda ficou enxorre O bagulho tá afiadão Ó Vixe Deixa eu erguer a viseira aqui de novo Porque eu acho que agora não tem risco de nosque Muito barulho, velho Muito barulho Causa demais E eu tô precisando aprender a dar uns graus Né Desaprendi Acostumei a empinar no MT MT não Se eu fazer isso aqui Você vira pra trás De MT você cai O XJ é bem mais dócil Que a MT Tá ligado É bem mais dócil Que a MT O XJ tá cortando uma grama Vamos mais de boqui Porque senhora vai levar uma gramada No Zoi E já não basta os mosquitos Que não encontra no meio do caminho Por aí, né É O negócio é chavoso, fi O XJ é perfeito pra causar A MT já anda mais É mais tipo É mais suavezinha Sabe Loucura Loucura, loucura, loucura A câmera tá gravando A pessoa Chega aqui no final do vídeo A câmera trava E mano Vamos fazer o seguinte Muita gente aí Tá perguntando Como que faz pra comprar A camiseta Ou a blusa do canal E eu vou na breve Explicar pra vocês Vocês tem que entrar lá No meu site Fazer um cadastro Antes da compra E selecionar o modo Que vai ser o pagamento Tá ligado Me segue lá no Instagram Que eu vou criar uma promoção Tô criando uma promoção Pra dar um desconto Legal aí nas compras Então Fica ligado Meu Instagram é Mike Moraes Tá aparecendo aqui na tela Segue lá Fica ligado em tudo Que eu tô gostando Por fora aqui dos vídeos Que mano Você vai ficar ligadão Nessa parte aí Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Se você gostou Já sabe Vamos carimbar o dedão No like É muito importante Você deixar o like No vídeo Beleza? Bom Fui no nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Vai Beleza?